Se você chegou até esse vídeo, eu tenho certeza que você quer saber mais informações sobre o Boutique Heróis Então fica até o final desse vídeo porque eu vou estar dando o meu depoimento após ter comprado ele, tá? Outra coisa muito importante também é que eu vou te passar um segredo que o pessoal esconde da maioria E você precisa estar entendendo isso para saber se esse produto serve ou não para você, tá? Para você tirar suas próprias conclusões Mas enfim, galera, eu vou estar dando o meu depoimento aqui hoje, tá? Porque eu vi que muitas pessoas estão com dúvidas relacionadas a esse produto, tá? Se ele funciona mesmo, se ele dá resultado Então eu resolvi gravar esse vídeo para contar o meu depoimento para vocês E revelar se eu estou mesmo tendo resultados Bom, contando um pouco da minha história aqui para vocês Desde o ano passado, né? Eu estava com problemas para arrumar emprego Eu acabei que fui demitido, né? Do meu emprego anterior E devido a essa época difícil aí que a gente está passando Eu não consegui mais ser contratado por ninguém Eu até fiz algumas entrevistas, mas acabou que não deu em nada E com isso, gente, eu acabei passando alguns apertos, né? Como eu estava sem trabalho, o dinheiro já ia acabando E a gente vai se desesperando Mas foi aí que um dia, né? Eu acabei entrando na internet E comecei a pesquisar sobre como as pessoas estão ganhando dinheiro em casa Tanto de home office ou trabalhando por conta própria Eu tinha essa curiosidade E foi aí que eu acabei encontrando esse mercado aí de robôs, né? De automação, de opção binária E eu confesso, cara, que no início para mim foi uma grande novidade, tá? Eu não sabia nada sobre esse mercado E fui assistindo alguns vídeos para estar entendendo melhor E o que mais me impressionou foi a quantidade de pessoas que estão vivendo só disso, gente Mas eu vi também que tinha um porém, tá, galera? Não tinha como começar sem ter um norte e entender como ele funciona, né? Como o mercado funciona Então eu fui procurando, procurando E achei, né? Um bom robô que pudesse me gerar, de fato, confiança E foi aí que eu acabei conhecendo o Bote Queiroz, né? Dando uma olhada, melhor, vi que o desenvolvedor é um cara que tem muito resultado no mercado E várias outras pessoas que estavam seguindo ele, né? Estavam com o robô, também estavam tendo resultados Então, galera, eu resolvi dar um voto de confiança e acabei adquirindo ele Sem contar, tá? Que o produto, ele tem garantia de 7 dias Então se eu não gostasse, eu poderia estar pedindo meu dinheiro de volta E isso foi algo que me tranquilizou bastante também E, galera, após ter adquirido e colocado ele para rodar Eu estou aqui para falar para vocês que realmente é muito bom, tá? Vale sim a pena Esse software, tá? Ele foi desenvolvido para estar analisando como está o mercado E entrar de maneira certeira com as estratégias que foram nele pré-programadas, né? Acho que é assim que fala Para conseguir o máximo de resultados possíveis Fora que você também vai receber aulas antes para aprender a como instalar E por para rodar, que é bem simples também Isso é bem tranquilo, tá? Cara, uma coisa que eu falo para você é o seguinte Se você seguir certinho o que vai ser te passado O que vai ser ensinado Você pode estar tirando aí valores muito bons, tá? Tanto como uma renda extra ou até mesmo como uma renda principal Então, pessoal, eu super indico para vocês, tá? Como eu disse, eu estou tendo bastante resultado Mas, cara, claro, né? Que não é fácil Isso é algo que eu digo aqui para ninguém se iludir antes, tá? Não pensa que no primeiro dia você já vai fazer 5 mil reais Porque você não vai O método, pessoal, ele já é validado por diversas pessoas Mas você precisa se dedicar todos os dias, tá? Levar a sério como um trabalho mesmo E pôr em prática aí da maneira correta que é ensinada Para você conseguir estar tendo resultados E para finalizar, pessoal O segredo que eu disse que eu ia passar para vocês Que te escondem é o seguinte, tá? Tem alguns espertinhos aí tentando dar golpe E vender esse mesmo produto falsificado Em sites como, por exemplo, o Mercado Livre E no LX, cara Então, toma muito cuidado Porque ele só é vendido apenas no site oficial, tá? Eu confesso para vocês aí que eu quase caí nesse golpe E agora eu estou aqui passando para vocês A mesma situação para você estar a par e estar ciente, tá? Inclusive, gente, se eu lembrar A hora que eu for subir esse vídeo para o YouTube Eu vou estar deixando para vocês o link do site oficial Aí no primeiro link da descrição, tá? Para vocês estarem sendo redirecionados para lá Com total segurança e não ter risco de tomar golpe, beleza? Nesse site, galera Assim que eu efetuei a minha compra, no meu caso Eu já recebi o acesso rapidão, né? Com as aulas no e-mail E em 10 minutos eu já estava começando a assistir as aulas Então, põe isso na sua cabeça Só pelo site oficial E também, galera Se te restou alguma dúvida Pode me chamar no WhatsApp Que vai estar aí na descrição também, tá? Ou você também pode deixar um comentário Que eu vou estar te respondendo Em ambos os dois, beleza? Mas é isso, galera Se você gostou, deixa o like Se inscreve E até o próximo vídeo, beleza? Muito obrigado E até mais Tchau, tchau Tchau